Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto de 2019. Levanta dessa cama e vem com a gente para ficar muito bem informado. A gente traz tudo que foi destaque aí na madrugada, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. E olha, eu já começo pedindo a sua foto, viu? Porque eu quero te conhecer, saber de onde que você está assistindo a gente, de que município do interior você está vendo a gente. O nosso WhatsApp está aí na tela. É o 993276649. 993276649. Enquanto eu espero sua foto, eu vou mostrar os destaques de hoje no Seis Horas Notícias. Roda aí. Na Zona Leste, caminhão invade casa e deixa duas pessoas feridas. A betoneira descia a Rua Universal quando o motorista perdeu controle em alta velocidade. Ainda na Zona Leste, briga entre casal quase termina em morte. Inconformado com a separação, um homem chegou a atirar várias vezes contra a esposa. E nós queremos que as vítimas, que já estão em um relacionamento abusivo, e os familiares dela disseram que é um relacionamento novo de seis meses, mas já iniciou a abusiva. Nossos repórteres mostram os estragos causados pelo forte temporal de ontem. Vários bairros em Manaus foram atingidos. O desabamento atingiu esse prédio com cinco apartamentos, onde moravam aqui também cinco famílias. Uma delas, na hora que aconteceu, saiu machucada do local. Militares do Exército retiram mais um grupo de imigrantes venezuelanos que moravam nos arredores da rodoviária da capital. Fiquei de noite e de manhã saíram à rua. Onde a gente vai ficar, sou muito quente. Polícia militar faz operação nos arredores da Santa Casa, no centro de Manaus. Por lá tem sido comuns ocorrências de roubos, tráfico de drogas e homicídios. Abandonado há mais de 15 anos, o prédio da Santa Casa hoje serve apenas para abrigar moradores de rua e também usuários de droga. Olha, a gente já começa aí chamando a atenção dos nossos motoristas. Todo dia a gente mostra aí as ruas em vários, vários pontos de Manaus, as principais avenidas que dão acesso principalmente ao centro de Manaus. Eu vou para Maceió, hoje aqui na zona centro-sul. Vamos botar aí produção e imagens ao vivo aí da rua Maceió. Que tranquilidade, hein? Tá cedinho ainda, né? Então dá para sair de casa agora com muita tranquilidade. Então a hora é essa, hein, gente? Porque quando chega próximo das sete da manhã, vocês veem aí, a gente mostra as imagens ao vivo das avenidas, como é que é que fica, né? O congestionamento. Até para fazer uma caminhada ali pela calçada, correr, esse horário é bem tranquilo, né? O tempo tá nublado, não tá sol quente. Então tá aí a rua Maceió, na zona centro-sul de Manaus. Quem pega aí a rua Maceió, esse horário tá bem tranquilo por lá, viu? A gente começa mostrando aí que os militares do exército retiraram mais um grupo de imigrantes venezuelanos que moravam ali nos arredores da rodoviária de Manaus. Vamos ver. O novo alojamento deve começar a ser construído nesta semana e vai ser dividido em três áreas, uma para famílias e outras duas para mulheres e homens solteiros. Muitos venezuelanos que moram em barracos improvisados na rodoviária estão resistentes, já que no novo abrigo só poderão entrar durante a noite para jantar, tomar banho e dormir. Fica aí de noite e de manhã saiga à rua. Aonde a gente vai ficar, só é muito quente. Aqui pelo menos a gente faz isso. Fazemos um fogão, um fogo, fazemos comida para os meninos, para as crianças. A operação acolhida era realizada somente no estado de Roraima e foi estendida para o Amazonas por causa do alto fluxo de imigrantes. Muitos que chegaram aqui em Manaus não solicitaram um pedido de refúgio. Sem esse protocolo, os venezuelanos não podem emitir documentos e nem participar do processo de interiorização. O objetivo da operação acolhida é que os migrantes ingressem o mais rápido no mercado de trabalho local. No segundo momento da operação, o governo do estado e a prefeitura de Manaus devem garantir que os acolhidos realizem alguma atividade durante o dia para a noite terem acesso às barracas. E olha, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou os números de queimadas registrados em agosto. Foram 6.145 focos aí verificados. É o mês com o maior número de focos de queimadas no estado do Amazonas desde o início dos registros do governo federal em 1998. Ontem, representantes do exército e do governo do estado sobrevoaram aí 23 áreas com focos de calor no Amazonas, né? Além dos homens do exército, técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, também da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da Polícia Militar e dos Bombeiros sobrevoaram 6 municípios ali entre Manaus e o município de Tefé. Esse monitoramento aí faz parte do apoio que foi solicitado pelo governador Wilson Lima, ao presidente Jair Bolsonaro, para contenção de queimadas aqui no estado. O reconhecimento aéreo foi feito com o objetivo de subsidiar os trabalhos de campo e durante a viagem as equipes flagraram aí vários focos de queimadas. As coordenadas geográficas foram levantadas para futuras notificações e também aplicação de multas. E olha, esses trabalhos aqui no estado já devem ser iniciados nos próximos dias. E um grupo de artistas amazonenses se mobilizou em um ato público em defesa da Amazônia. Esse movimento aconteceu ontem à tarde lá no centro da capital. Vamos ver. A floresta está em chamas e o ser humano também. Os valores, nossa ética não vale nem um vintém. Não mate a mata não. Tenha consideração. Só assim ficamos bem. O cordel declamado por Guilherme é de autoria própria. Ele e outros artistas amazonenses escolheram o Lago de São Sebastião, no centro de Manaus, para realizar um manifesto em prol da preservação da Amazônia. Fazer parte de um evento como esse é muito bom, muito gratificante para o artista. Eu que não sou amazonense, mas fazer parte de um grupo de amazonenses, a maior parte de amazonenses, e num único objetivo de lutar pela nossa Amazônia. E não foram só os poetas que aderiram ao movimento. Atores, produtores, músicos e até cantores também abraçaram a causa. Esse grito já está tarde. Eu acho que a gente tem que gritar mais e isso aqui não pode terminar aqui. A gente necessita aprender e abraçar as coisas de uma forma mais amorosa, mais calorosa. Precisa entender que tem que ter mais empatia com as pessoas e a natureza faz parte de tudo isso. Ela vai se transformar, mas o homem infelizmente está acelerando esse processo. E o encontro entre os grandes nomes amazônidas só poderia encerrar com um lindo canto, mas de socorro. Um lugar que se chama Amazônia, paraíso tão bonito de se ver. Onde as águas um dia serão ouro desse mundo que precisa aprender. Que lindo, Kathleen. Olha, nós realmente clamamos por socorro pela nossa Amazônia, com certeza. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Os governos estão aí unidos também para acabar com essa situação de queimadas. Olha o Jota, nosso editor aí, né? Arrebentou aí na edição dessa matéria. Valeu, Jota. Jota que chega aqui de madrugada, né? Dorme aqui. Dorme aqui na TV, não. Passa a noite em claro trabalhando. Grande abraço para o nosso Jotinha, que semana que vem já está de férias, né? Vai fazer muita falta. E olha só, gente, ontem nós falamos aí sobre a saída do secretário de Educação do Estado do Amazonas, o Luiz Castro. O pedido de exoneração ocorreu depois de denúncias de corrupção lá na pasta. A gente vai ver os detalhes sobre a saída do secretário Luiz Castro, agora na reportagem. O ex-secretário de Educação, Luiz Castro, se pronunciou por meio de uma transmissão ao vivo pela internet. Ele agradeceu ao governador Wilson Lima, sem fazer qualquer menção ao vice-governador Carlos Almeida. Eu não vou me defender porque não preciso me defender. Eu apenas quero que a verdade aflore. E vou ajudar a trazer os elementos para mostrar que em nenhum momento eu coadunei, apoiei ou fui omisso diante de irregularidades na área de transporte ou em qualquer outra seara administrativa da Seduc. Castro deixa o cargo poucos dias depois do Ministério Público de Contas, dirigido pelo pai do vice-governador, apresentar denúncia contra a pasta da educação. Nela, o empresário Francisco Luiz Dantas da Silva, dono da empresa Dantas Transporte, relata que agentes políticos o pressionam de forma criminosa, cobrando propinas e causando danos aos cofres públicos. Dantas não cita nomes, mas faz alegações que colocam deputados estaduais e federais do Amazonas na lista de corruptos. Isso não vale, porque assim você generaliza. E quando generaliza, é muito perigoso. O assunto teve ampla repercussão entre os parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados assinaram uma convocação onde pedem que o empresário venha pessoalmente a ferir todas as declarações. A convocação foi assinada pelos 24 parlamentares. Se ele teve a hombridade de prestar o serviço à sociedade, de delatar, delatar não porque não é justiça, de confessar, certo, no Ministério Público de Contas, ele precisa vir à Assembleia. Líder do governo na casa, a deputada Joana D'Arc defendeu a saída de Luiz Castro e disse que o governo trabalha na escolha de um novo nome para educação. Haverá uma contribuição do governo do Estado como um todo para que esses fatos sejam esclarecidos. Em oito meses de gestão, pelo menos oito membros do primeiro escalão deixaram o governo Wilson Lima. Horas antes de Luiz Castro, o procurador-geral do Estado, Alberto Bezerra, divulgou nota comunicando o pedido de exoneração. Deputados que defendem o governo afirmam que essas mudanças são naturais e que não atrapalham a gestão do Executivo. Eu acho que quando um governo troca, alguém troca com o objetivo de acertar. Eu acho que é muito parecido com a iniciativa privada. É, e que venha um secretário à altura, né? Luiz Castro fez um ótimo trabalho aí mesmo em tão pouco tempo à frente da educação do Estado do Amazonas. A gente fala agora de mercado de trabalho, o Polo Industrial de Manaus tem oferecido muitas vagas de emprego. O problema, sabe o que que é? É que tem sido salários bem abaixo da média de mercado oferecidos. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Juliano Couto e do cinegrafista Walter Araújo. Segundo este economista, com bases nos dados da SUFRAMA, o Polo Industrial de Manaus perdeu nos últimos quatro anos 37 mil trabalhadores. Uma parte dessas vagas foi reposta. Mas aí surgiu outro problema. O achatamento da remuneração paga aos novos empregados. É muito fácil para o empresário substituir o empregado que ele tem hoje, com uma remuneração maior, por um empregado que está desocupado, ganhando menos. Mas com a mesma qualificação. O setor metalúrgico é exemplo dessa realidade. Funções que pagavam dois salários mínimos, em média, hoje estão reduzidas à metade. Caiu em torno de 2% a 3% em relação ao ano passado. E só vem caindo. Há dois anos atrás, aliás, há 15 anos atrás, o salário médio do distrito era dois salários mínimos. Hoje está um e meio. Um trabalhador da China, por exemplo, ganha o dobro de um brasileiro. E isso tem feito com que fábricas da China estejam cada vez mais de olho no mercado brasileiro. Com mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil, empresários chineses podem aproveitar os baixos salários para aumentar a participação na economia brasileira. Para quem está aperreado, precisando de dinheiro, um salário menor é uma alternativa dolorida. Eu gostaria de ganhar mais, né? Mas como no momento eles não podem pagar mais... É, né? Dizem que o pouco é melhor que nada. A gente falou aí dos baixos salários no Distrito Industrial de Manaus. Agora a gente traz uma boa notícia para quem está em busca de trabalho. A Secretaria de Estado de Trabalho oferece aí 160 vagas de emprego. Isso depois de fechar uma parceria com uma empresa aqui em Manaus. Vamos ver. As oportunidades foram anunciadas depois de uma parceria entre a CETRAB e uma empresa do setor privado. A seleção foi realizada na tarde de ontem. Foram 80 vagas para jovens aprendizes de 18 a 20 anos e 80 para pessoas com deficiência. A titular da pasta, Neila Azraki, afirma que o poder público vem conquistando a confiança de empresários. Mais vagas poderão surgir em breve para a população em geral. Nossos captadores saem três vezes por semana fazendo visita nas empresas, levando nosso serviço, nossa contrapartida, buscando credibilidade e confiança. Estamos reedquirindo isso. A confiança dos empresários. Hoje eu tenho a felicidade dos empresários até ligarem para nós e dizer que temos cinco vagas hoje, temos dez vagas. Isso nunca aconteceu antes na Secretaria. E a credibilidade, a confiança é tão grande que eles já enviam as vagas naturalmente. Mesmo assim nós saímos em busca de novas vagas. Novas oportunidades surgem diariamente. Para mais informações, o candidato pode ligar para o número 3621-2232 ou ir à sede da Secretaria, que fica na Avenida de Jamabatista, número 1018, na Chapada. Olha, já são seis horas e quatorze minutos. Eu vou chamar aí os meus telespectadores para me mandarem foto. Bota o WhatsApp para mim aí, Rayan. É isso aí, 99327-6649. 99327-6649. Você tira uma foto comigo? Aí você manda seu nome, de que bairro você fala, de que município do interior do Amazonas. Você está assistindo a gente para ficar muito bem informado antes de ir para a escola, antes de ir para o trabalho. No próximo bloco, eu já começo a mostrar os telespectadores que estão comigo nesta quinta-feira, tá bom? Agora, bora de trânsito. Eu vou ao vivo lá, ali, para as proximidades da Bola do São José. Ali, ó, o trânsito ainda tranquilo. Nesse momento, ali, para as proximidades da Maternidade Ana Braga, ali, as proximidades do Terminal 5. Trânsito bem tranquilo aí nesta quinta-feira. São 6 horas e 15 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já.